Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos iniciando mais um mês e queremos que ele seja repleto das bênçãos e graças do céu. E iniciamos este mês celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. A festa tradicionalmente era celebrada dia 29 de junho, mas a igreja permite que seja transferida no domingo mais próximo para que o maior número possível de fiéis possa estar participando destas celebrações. Tudo parte desta certeza de que Pedro e Paulo firmam a fé nesta grande verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja então celebra o martírio de Pedro e Paulo no mesmo dia, porque eles estiveram unidos no mesmo propósito, seja seguir Jesus até a morte. São dois grandes alicerces da igreja. Pedro evangeliza os judeus e Paulo os outros povos. Eles são provas de onde é capaz de chegar Pedro e Paulo. São provas concretas de onde é capaz de chegar o ser humano quando elege o projeto de Deus como opção de vida. São testemunhas de que a fé remove a montanha, principalmente a montanha do egoísmo. E na primeira leitura, tirada do livro dos atos dos apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 11, nós vamos encontrar Pedro que é envolvido no mesmo destino de Jesus. Ou seja, Herodes pretende destruir a igreja, matando seus líderes. Ele pretende remover os pilares da casa para que toda ela venha a desmoronar. A prisão de Pedro não é um ato isolado, porque nesse momento Tiago também é martirizado. Ou seja, é um ato em conjunto, contra toda a igreja. Mas a igreja, por sua parte, rezava enquanto Pedro estava na cadeia. Guardado por soldados, mostrando assim que fugir era impossível. Na noite antes de Pedro ser apresentado para ser condenado, Deus responde a oração do povo e liberta Pedro da prisão. De uma forma milagrosa. E é interessante que Lucas faz questão de dizer que Pedro dormia enquanto esperava o julgamento é meio esquisito. Uma pessoa saber que no dia seguinte vai ser julgado, que vai provavelmente ser condenado. E dormir, dormir tranquilo, dormir em paz. Ou seja, mostra aí a confiança de Pedro em Deus. Ele confiava inteiramente em Deus. Estava pronto para morrer por esse mesmo Deus. Então, mesmo sendo um presídio de segurança máxima, Herodes não consegue o objetivo de matar aquilo que Deus criou. Então, vemos aí já na segunda leitura, que é tirada do livro, da segunda carta de Timóteo, capítulos 4, versos 6 a 8, e depois 17 a 18, aonde nós vamos encontrar aí sim a pessoa de Paulo. E revelando uma grande serenidade e abandono nas mãos de Deus. Então, essa segunda leitura mostra que Paulo está preso também, esperando o julgamento, mas ele também estava pronto para ser imolado, morrer pelo Evangelho. Esta morte é aceita como sacrifício agradável, como foi o sacrifício agradável de Jesus. E Paulo, então, usa a imagem dos Jogos Olímpicos, que aconteciam no mundo antigo, para falar da vida do cristão. Ou seja, usa a imagem da arena, da corrida, combati o bom combate, guardei a fé, percorri o certame, o itinerário que me foi proposto, e agora eu cumpri a tarefa que o Jogo me propunha, e agora eu vou receber a coroa. Não uma coroa de louro, como recebiam os competidores da época, mas a coroa da glória. Porque é uma coroa que não vai ser dada por um juiz qualquer, mas pelo juiz que é justo, e que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E ele diz, então, que a última palavra não é a palavra da morte, mas sim a palavra de Deus, que vai, então, premiando os vencedores. E a ação é de Deus, e a ação última não é do carrasco, mas é do próprio Deus. A última palavra não é da morte, mas é da vida. E assim, chegamos ao Evangelho, que continuamos a reflexão de Mateus, só que agora o capítulo 16, 13 a 19, portanto, Jesus leva os discípulos para uma região pagã, e longe da espera de um Messias triunfalista e nacionalista, fora do ambiente judaico, Jesus, então, faz uma pergunta decisiva. O que dizem as pessoas sobre mim? E o que vocês têm a dizer de mim? A pergunta de Jesus é, claro, que tem muitas opiniões diferentes, e se chega, então, à confissão de Pedro, em nome de todos. Jesus é o Messias esperado pelo povo de Israel, mas é um tanto quanto diferente do que eles imaginavam, pois ele é muito mais do que eles imaginavam e esperavam. Ele vem a fazer muito mais do que o pensamento pequeno deles. Então, na resposta de Pedro, está a fé no Cristo, que é filho por excelência, o único da mesma natureza. Isso só pode ser revelado pelo Espírito. Então, de quem pode revelar é o próprio Pai que pode dizer. E por isso que Pedro é dito como feliz. Então, Jesus precisava saber se eles tinham entendido direitinho o seu Messianismo, pois desse entendimento depende a continuidade da missão. O projeto entendido é levado adiante. A compreensão errada pode levar a uma prática diferente da que Jesus espera. Então, é nesta pedra do entendimento que Jesus, então, fundamenta a sua igreja, dando a ele e dando à própria igreja as chaves para que ligue e desligue, abre, abra e feche. E, então, este deve confirmar todos os irmãos de agora em diante. Deve confirmar que deu aí o sacramento da confirmação, o sacramento da da crisma. E, então, esta é a missão principal de Pedro, que depois, então, é dada à igreja. Então, desde esse início, houve sucessores de Pedro, respeitados e obedecidos pela igreja do mundo inteiro. O fundador é Cristo, o responsável é aquele que ele mesmo colocou. Não existe outro responsável de estar à frente. Então, a abertura da comunidade, a revelação divina, é que leva à profissão de fé no Cristo verdadeiro. assim, a comunidade, a igreja, é chamada a levar adiante o projeto de construir o reino de Deus em todos os tempos e lugares. Então, celebrar a festa de São Pedro, olhar pela, na unidade da diversidade, Pedro e Paulo, duas pessoas totalmente diferentes, duas pessoas que divergiram e divergiram muito sobre a condução da igreja, mas que o Espírito Santo os uniu pela força do Espírito Santo seguiram juntos para o martírio. Assim deve ser a igreja de Jesus Cristo, unida e inspirada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós rezamos neste dia São Pedro e São Paulo, rogai a Deus por todos e cada um de nós. Um excelente final de semana. Amém.